Repertório novo do velhinho Não se interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cê sabe que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cê fala, cê são amigos de quem? Não toca nesse assunto chato por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Não toca nesse assunto chato por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro, acabou o namoro Mas o amor ainda continua, por isso eu sofro meu amigo Pare de falar o nome da ex Na terra sabe como eu fiz Não se interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cê sabe que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cê fala, cê são amigos de quem? Deixa aí, deixa! Não toca nesse assunto chato por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Não toca nesse assunto chato por favor O nome dela é proibido aonde eu tô Acabou o namoro Acabou o namoro Acabou o namoro Peraí, peraí, perereco, peraí, perereco Isso deveria ser uma lei federal É proibido falar o nome da ex nesse ambiente É a coisa pior do mundo, meu amigo É você terminar um relacionamento Ainda tá apaixonado em os amigos E sua ex já tá com alguém? Seu ex já tava com outra? Ei, peraí, peraí Pare de falar o nome dela Isso já é passado pra ver se eu consigo esquecer Que assunto chato da poxa, rapaz Pare com isso Eu gosto, mas eu não gosto É ruim falar do ex Porque vem as lembranças Não toca nesse assunto chato por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Tá vendo? Esse copo na sua frente É consequência de tecido e conseguente Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Só acredita agora porque tá doendo Vê outra me beijando e outra me mordendo Vê outra ganhando o que cê tá perdendo É só uma mostra grátis da saudade que eu não tô tendo Vê outra me abenço Vê outra me abenço que eu tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Tosse o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi pobre demais Foi foda demais Tome o olho que dói mais Cê viajou, achou que eu não achava Beijo novo, duvidou Além de achar cheio mais gostoso Quando acha que já chorou Arrependimento todo Tosse o olho que sai mais um pouco Tem outra me beijando e outra me mordendo Tem outra ganhando o que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Tosse o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Tosse o olho que dói mais Cê viajou, achou que eu não achava Beijo novo, duvidou Além de achar cheio mais gostoso Quando acha que já chorou Arrependimento todo Tosse o olho que sai mais um pouco Viajou, achou que eu não achava Beijo novo, duvidou Além de achar cheio mais gostoso Quando acha que já chorou Arrependimento todo Tosse o olho que sai mais um pouco Tosse o olho que sai mais um pouco Acabou a energia do palco, foi? Repertoratório Zão do Lagarto Olha aí Doutora é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Eu não fui um homem, fui menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz porque meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Diz pra mim Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo Eu pulei Você correu Sucesso do meu mundo Do jeito que eu te amei A qualidade que você A boca, a água Vai Doutora é te ver e não poder Te falaram as verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Eu não fui um homem, fui menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz porque meu coração Não consegue te esquecer Diz E diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu O que aconteceu Na hora do abismo Eu pulei Você correu Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que Eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo Na hora do abismo Eu pulei Você correu Na hora do abismo Eu pulei Você correu Encontrar um alguém como eu Que pudesse querer, que pudesse me amar Se eu te perder, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Seria mais fácil se você saísse Se você bebesse, beijasse, curtisse Se desse motivos pro povo falar Eu teria motivos pra te odiar Mas quando você sai de casa, nunca tá acompanhada Não tá pegando nada, mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim sabe o que eu preciso Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Sucesso Eduardo Costa Ae-ta Arte M divulgações A qualidade que você procura Seria mais fácil se você saísse Se você bebesse, beijasse, curtisse Se desse motivos pro povo falar Eu teria motivos pra te odiar Mas quando você sai de casa, nunca tá acompanhada Não tá pegando nada, mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim sabe o que eu preciso Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer 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 Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Me ajuda a te esquecer Me ajuda Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Não ouvi ninguém Que não pedoço bem Eu me dediquei Por nós dois eu creio Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Sucesso, mano, batidão E o Simone Mendes Está no repertório do Veinho Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que eu não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não pedoço bem Eu me dediquei Por nós dois eu creio Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Eu enfrento tudo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Era frágil demais Que não era capaz Não ouvi ninguém Que não pedoço bem Eu me dediquei Por nós dois eu creio Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Repertório novo O que não pedoço bem Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Atualizado Atualizado Eu te amo até o fim dos tempos Quem tiver sofrendo Que chora e beba Meu amigo Repertório do CD É novo Mostra pra galera Venha Eu sou o ex da sua vida atual Por favor não leva outro Pra sua casa Diz qual é o preço Que eu devo pagar Pra eu ter de volta Que eu deixe escapado Não posta na minha cara Eu sei que estou errado O erro foi só meu poder de machucado Não posta com os stories Que eu não posso ver Já paguei o meu preço Por não ter você Posso ser uma pessoa Prefeita Mas esse bebê Não quer te perder E essa é a mensagem Que eu queria Enviar Mas a porra do meu áudio Não passa de um fraco A que eu tô te ar E essa é a mensagem Que eu queria Enviar Enviar Eu prometo a cor sincero Deixa eu te provar Que não vai mais chorar Esse foi o erro Que aprendi a conselhar Oi, eu sou o erro Que sabe da tua Por favor não leva outro Na sua casa Diz qual é o preço Que eu devo pagar Aí eu dei de volta Que eu pensei escapar Não passa na minha cara Eu sei que estou errado O erro foi só meu poder de machucado Não posta com os stories Que eu não posso ver Já paguei o meu preço Por não ter você Posso ser uma pessoa Perfeita, mas esse perfeito Não quer Deixa, deixa, deixa E essa é a mensagem Que eu queria Mas a porra do meu áudio Não passa de um traço Pra quem vai te matar E essa é a mensagem Que eu queria Eu prometo a porra do meu áudio Deixa eu te provar Deixa eu te provar Que não vai mais chorar E essa é a mensagem Que eu queria Enviar Mas a porra do meu áudio Não passa de um traço Pra quem vai te matar E essa é a mensagem Que eu queria Enviar Eu prometo Amor sincero Deixa eu te provar Que não vai mais chorar Esse foi o erro Que a dor me ia consertar Oi, responde aí Me descompeta Bora mais um sucesso, meu amigo Chama Vai Bora Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Tava correndo O litro de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaqueijada Mas com a mente nela Vou praqueiro pra sofrer Chorei Chorei Na vaqueijada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaqueijada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei 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 Saudade da minha morena Chorei Os camaradas Terereco na batera E cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O litro de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô na lá de peso Me procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não quer me atender Eu tô na vaqueijada Mas com a mente nela Deixa, deixa a galera Deixa a galera Joga lá Chorei Diga Vai Chorei, chorei 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 Saudade da minha morena Chorei Na vaqueijada Eu chorei Quando tocou a nossa música Alemanha Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Cama Aperta Meu parceiro Renato Os camaradas Abra a frente Pra que xixi Ele parou Olha só Deixa, olha só Olha só Essa música é do repertório novo Do CD novo E pra você mulherada Que só desconfia do seu amor Se ele for fiel E te amar de verdade Ele pode até Tá num ambiente errado Mas Ele é fiel Até na bagaceira Tenha certeza disso Vamos embora Ouça a letra Nessa música E vazou um vídeo Que era eu não vou pegar Eu não tava escondido E falei que eu ia lá Seu sangue não peguei ninguém Seu sangue só fica bem-vindo Seu sangue chegou em mim Quando disse Oi, eu falo de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Onde há no caminho O seu sangue Dora me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo Safado Dora me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira É perto da tudo aí, ouvindo Pra de cara, pico indo Bora F.S. Store Ótimo Que vazou um vídeo Era eu não vou pegar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Seu sangue não peguei ninguém Seu sangue só fica bem-vindo Seu sangue chegou em mim Quando disse Oi, eu falo de você Nada que eu disser Vai te convencer Deixa lá Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigo Safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigo Safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Várias me querendo Mas não volte mais Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você me mentiu E assim Não te quero mais E quem é, mulher? Amor Que não te quero Mas pra si mesmo Eu vou sofrer Porque te amo Não te quero mais Enche o seu copo Meu amigo E bora Toma um Aproveita o clima Pra curtir Meu patrão E vai Vai de uma vez Não volte mais Aquele amor Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você me usou Você me mentiu Deixa eu lavar Eu não te quero Eu vou sofrer Porque te amo Porque te amo Eu vou sofrer E fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Me acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal Que bom demais Que toda vez E a gente faz amor E eu me sinto mais Você já tem alguém Que acha Com o mal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo É importar Eu fecho os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tiro a roupa Nem o pé Nem o pé Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais E bom demais Pena que toda vez E eu me sinto mal E você já tem alguém Que acha nova A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo 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 Espralhou pra todo mundo Encheu a boca Pra dizer Que tá feliz E me perfeito E seu bem Vai virar Suco bom Mas eu acho Que fui eu Aparecendo de mãos Nada contra alguém Jogando na sua cara Que te superei O meu desejo Até parou De bom verão Fechou a cara E não parava De me olhar Eu vi de longe Só voltar por cima E do lado abaixo Assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho subiu Sua noite acabou Passar vergonha O tempo é contrapalador Porque quando cê me viu Seu brilho subiu E pra minha sorte Cão que late Eu morre Conheci De米 Enche Ele Tem Coke